Porra, eu não consigo mais. Minha mulher gosta de homem peludo. É, cara, é um homem tradicional. Minhas filhas também, sabia? Elas gostam de deitar aqui assim e falam que é fofinho. É, o cobertorzinho, né? Fala, nossa, o papai é fofinho, parece um panda. Quantos anos tem sua filha já? A que fala isso tem seis. Caralho, que da hora. É, a outra é mais velha, a outra tem oito. Ele tem um filho da minha idade, cara, o Theo, né? Vai fazer quatro anos em agosto. Puta, ficou chato o papo, né? Nada. E é uma coisa. Ah, e ó o chuzão, ó o chuzão. É muito legal falar de filho. Quando a gente começa a falar de filho... Eu adoro papo de filho. Todo mundo para pra ouvir. Claro. Que tem filho. Quem não tem filho, fala, vou bater punheta. Porque quem tem filho, ama esse papo, né? Não, acho que até quem não tem filho. Mas quem não tem filho, fica, caralho. Nossa, que merda. Não, fica na curiosidade, porra. Meu filho tá numas... Eu quero ter filho. Aí eu quero saber como é a gente que tem filho. É da hora. Cara, é da hora. E meu filho tá numas de todo dia ele desce pra ver qual que é. Quem tá lá, olha. Cara, imagina que do caralho... Que ele já apareceu em alguns vídeos. Lá pega a jujuba e sai. Depois de um tempo ele fazendo essa parada ou alguma coisa parecida. Ele vê lá atrás. É claro, vocês não têm seus filhos aí. Já quer farmar nos filhos, cara. Sabe o que gosta de criança? Podcastzinho, né? É aquela mesinha pequena, né? Ou, ou, daria muito certo. Você põe três crianças, quatro crianças de quatro, cinco, seis anos. Nossa, imagina elas falando. E faz um podcast com elas, velho. Caralho. É isso que vai acontecer, então. Pode fazer, vou fazer. É isso que vai acontecer daqui a três meses, lá na outra casa. As minhas filhas com os de vocês. Sabe o que... Imagina. Nossa, esse é muito pessoal. Oito e seis. Ah, aí já conduz um papo. Já conduz. Sabe quem gosta de criança de verdade, assim? É... Pedópolis. Não, não. Também. Padre. Caralho. Não, mas sabe quem gosta... Mas não é? Porra, gosta demais. É aquele que passa do ponto. Sabe quem gosta de papo de criança? Ah, falaram de criança. Quem gosta de mente humana. Adora ouvir papo de criança. Vou te falar por quê. Porque a criança é um ser primitivo. Não tem filtro. Não tem filtro. Você entende absolutamente todo o comportamento humano com o teu filho. Fala aí, Vilela. Que você olha e fala, caralho. Meu filho já está começando a ter medo. Meu filho está começando a ter aflição. Meu filho está começando a ter preconceito. Meu filho aprendeu a mentir agora. Meu filho aprendeu a mentir também. É legal que a gente não sabe mentir numa época, né? É? A gente só fala o que pensa. Eu achava um absurdo. Eu perguntava se você fez isso. Eu falei, fui eu, papai. Na minha cabeça, por que você falou que foi eu? Nunca ia adivinhar que foi você. Podia ser qualquer criança aqui. Podia ser qualquer pessoa. E ele falou que era ele. Hoje em dia, ele já não fala, entendeu? Porque ele sabe que eu vou ficar bravo. Quantos anos ele está? Vai fazer quatro em agosto. Está mentindo demais até. Espera aí, meu filho. Não, porque... Não, mas assim... Não, não. O meu filho já aprendeu a mentir. É. E é maravilhoso quando ele descobre que mentir é legal. Meu filho está mentindo. E o poder da risada. Quando ele descobre que alguma coisa que ele faz, você ri. E ele repete aquilo. Até não tem mais graça. Eu acho muito engraçado. Cara, o filho quando aprende umas paradas erradas, você entende o ser humano. Tipo, o meu filho, toda criança é um ser puro. E aí a sociedade vai tacando as merdas sociais na porra da criança. Essa é a teoria da tábula rasa, né? Total. E eu acredito meio nela nessa teoria. Do homem puro. É, eu... Não que seja puro. Entendi. Mas o meu filho quando descobriu... A criança também é mal, cara. É má pra caralho. Mas o que é ser puro? É ardilosa. É. É, puro é tudo. Mas por que a maldade não tá dentro da pureza? Tá dentro da pureza. É verdade. Pra caralho, mas tá. É verdade. Mas tá. E você percebe que é rápido. É. Nunca tinha pensado nisso. Porque a pureza não tá... Não, a pureza quer dizer só que você é o mais natural possível. O mais... É isso. Pureza é verdade. Pureza não é bondade. Nossa. Quando o meu túmulo é essa aí, Jean? Não. No túmulo. Pureza não é bondade. Pureza é verdade. E a verdade, às vezes, é má. O meu filho, ele faz maldade sendo puro. Mas ele tá sendo... Meu filho é um puta egoísta. Igual o do Vilela, tenho certeza. Qualquer criança é egoísta. É egoísta. Esse brinquedo é meu. É meu. O avião... Não é que eu brinquei... O avião é meu. Essas 200 pessoas no shopping são minhas. Por que tem um cara de bigode que chegou no shopping? Tira ele, senão eu vou gritar. Tem uma... Né? É meio isso. É maravilhoso. A gente tem que ver a Luísa, que é a minha pequenininha, a primeira vez que ela... Que ela viu o Pedrinho, que é o anãozinho que veio aí. Ela acha em casa, falando... Papai, tô com medo. Com medo de quê? Tô com medo de vir aqui, aquele homem pequeno. Caralho. Puro. E a gente chega pra ele e fala... Mas não é bom, né? Aí a gente chega pra criança e fala, não pode falar assim, entendeu? Aí não sei o quê. Aí a gente vai lapidando... Pô, não foi isso que eu disse, não. Você falou... O que você falou? Falei, cara, você não precisa ter medo dele, é só uma pessoa normal. É. Mas olha só. Eu já falaria, não tenha medo mesmo. Diferenças, né? É muito foda isso. Você entende a vida. Você já mentiu pro teu filho? Claro. É muito bom. Jogar fake news pro teu filho, porque você não tem paciência de ensinar. Fazer ele pegar as coisas mentindo? Fala, filho, duvido, duvido. Você pega o controle remoto pro papai, vou contar até 10 minutos. É impossível você conseguir. Eu consigo, papai? Eu falo, não consegue. Ah, isso é maravilhoso, velho. Na Nigéria, eles falam, duvido de você fazer uma bola da Nike. Aí a criança faz. Eu faço, eu faço. Caralho, caralho. Eu duvido, você costura esse tênis aqui em 5 minutos, vai. Tá bom. Durante 12 horas, durante 7 dias por semana. Mas eu tenho uma tênis... Escalou super rápido essa. Caralho. 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 Caralho.